E se o Owen tiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente É, meus amigos, é hora de... Ele tá chegando Tô com inveja do Owen que atirou nele antes de mim Cacete, Abby Valeu por me ajudar a sair daquele jeito Você vai pro aquário como? Tô me dando, pô Não dá, patrulhas demais E eu me ver, certeza Eu me viro, o aquário fica a oeste daqui Só seguir o sol, não é isso? Eu vou com o sol Eu já fiz isso antes Não tem como, muito cicatrizado Manny, por favor Beleza Você quem sabe Pera aí, menina Deixa eu ver aqui uma coisa Não lhe ouvi, né? Fala, pessoal, beleza? Ah, estra aqui com vocês Mano, que episódio fofo, né? Owen é... Que homem Que homem Que jogo E que homem Opa Controlezinho de um PS aqui Um PS2 aqui? Não, um PS3 Ah, não tem cheiro lugar nenhum no cabo Enfim Olha Esse jogo aqui, vou te falar, viu? Ele é muito... Não tem como definir, mano O joguinho que mexe com o seu psicológico, viu, velho? Foi feito por um... Psicólogo, né? É, porém Os caras acertaram em muita coisa Deixa eu abrir essa portinha pra ver se tem... Você sabia que tinha alguém ocupando o lugar? Não, nada, meu amor Quando estou com você o resto... Espanhol no meu ouvido Ei! É pessoal Ai, meu Deus Essa casa aqui é sua? Quantos motéis você tem nessa quarentena? Que? Perdão Não hablo inglês Não acredito, mano Só porque eu ia ler tudo o bagulho, mano E esse eu ia... Qual que é o nome desse infeliz aqui, mano? Ei Valeu É E pelo resto, sabe? Você é um bom amigo Qual foi, Hebs? Menino Eu não gosto de coisas emotivas Parece limpo Bora Bora Beleza Me deseja sorte Quando achar ele Não bate muito forte Eu vou tentar É sério Toma cuidado lá Até mais Como é que é os dizeres? Sua jornada seja curta E sua vida seja longa Oh Sua jornada seja longa Sua vida seja longa E sua morte seja curta Rápida, né? Meu Deus Eu não sei o dilema deles Que fácil, né? Subir no bagulho Ei Nossa, olha o tanto, velho Vamos lá Como é que alguém pode ter morado aqui? As palavras da profetização Tua bênção Tem uma loba aqui também Atrás do balcão Eu tomo um tirão Ela entrou naquela construção Ela entrou naquela construção Ela entrou naquela construção Ah, se o lobo vi Eu tomo, minha amiga Ela entrou naquela construção Ela entrou naquela construção Ela entrou naquela construção Ela entrou na 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 construção Antes a gente pega o safado de ladinho Mas o que? É amigo, sinto muito Não, 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 não O que é isso? 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 E aí Que pera... Olha lá! Da mãe do monstro! Vagaelas! 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 Vagaelas!